Sinto nada, sou o eterno que diz Este lugar é realmente mágico, lindo marco e sonido de Finlandia, e bonita pessoas em todo mundo come together, compartilhar a dança, compartilhar a espaço. Eu posso explorar a minha nova maneira de mover com a parceira, e você melhora, e é maravilhoso. É muito importante trazer as pessoas, especialmente como uma mulher, eu consigo expressar a minha feminina, e desistir a dança, e de se aproximar da minha mente, e de se sentar, 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 e de se sentar. Eu vou com o ritmo, e de se sentar, e de se sentar, e de se sentar, e de se sentar. É um tipo de cultura brasileira, a dança muito perto da minha companhia, para compartilhar as emoções, e quando você dança, você é apenas dois, e ninguém, e você não importa o que está acontecendo fora. Tem três pontos, o cara, a mulher, e a música, e eles se tornarem os dois. Algumas vezes, depois do meu trabalho, eu venho para o Foro, eu estou muito cansado, foi um dia muito pesado, mas eu venho, musica, bom pessoas, e eu começo a dançar, e eu tenho energia, e eu relaxo em Foro. Esse Trag é novo, mas como channel. Música Música Música